Que delícia Pronto galera Lá, lá, lá Galera, tá gravando Vou começar a gravar, que delícia Que delícia Que delícia Que delícia Tá carregando aqui gente Vai Que delícia A gente vai jogar um mapa aqui bem 11 de setembro Na Acer Eu sou, mas eu sou da Dos United Que alp, cara Alp, que alp, o que? Alp, que foi rolo, mas agora é só pequeno, porra Porra Nossa, Daniel, olha seu ping, cara Que alp, nossa Nossa Caraboy, três negros Ai Ah Ficado Ficado daqui a pouco, que eu posso a quantos É tarde não vai ser Ah, nem vai ser Ficado Ele tá baixando, ele abaixa e aumenta Eu não sei porque isso Ah, é internet, manda gosto, que é uma delícia De internet, cara Olha isso, 290, 285 Vai ser banido, não Tô ligado que não tá lag pra mim, né Não, né No, matei 2, 2, 2 Ah Nossa Eu matei 2, 2, 2, 2, 2, 2 Cara, eu não acertei nenhum tiro nele Maior louco Maior memes Tá mal, hein Anaximenes 430, pelo amor de Deus Que zoação, velho Ó, galera, não matem galinhas, tá, porque eles são sagrados Porra, mano, satanás, brother Falava antes Você matou, velho Enfim Tá mal, hein Eu tava sozindo, né Galinha Nó Régio Nossa 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 Ainda 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 O Ainda 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 com muito dinheiro na área de luta o caso da espalhinha o milhão atrasado de milho atingir com o carro de minhão rola na demolition é mais legal e chata é muito 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 mais quero o avião o atendimento do outro eu perdi eu quero aí eu quero aí eu peguei a gente fica entendendo a bola em uma nossa cara carai que eu tô bem rindo, mano direitos autorais, Aninho, velho desgraça, seu piado cara, eu tô enxergando você tá muito lagado ai meu cachorro dentro, em cima do fone, sai ai, ai caralho o que será que mata mais na guerra, os árabes ou câncer? árabes eu acho que é o tétano mesmo mentira é que é a AIDS, o Guadal falou, chora árabes será que é desce, nossa, que novo eu tô totalmente perdido nossa câncer eu tô falando ah, esse aqui que é o câncer? não tem que matar o câncer antes que ele te mate antes que ele te mate não não lalá, lalú, eu sei que é você oi, oi cara, oi cara uuu lalú filha da mãe filha da mãe do caramba filha da mãe hihihi 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 e aí é que era o apagado caiu desgraça não caiu o mundo tá caindo aí pra vocês também tá ligando na hora e eu acho que é isso que vai ser pelo carro no ícone é uma outra parte do normal pra mim a não agora o tomou Ah, tá. Que delícia! Que delícia! Apa! Preciso de um mousepad urgente, véi. Cara, eu ganhei um mousepad, mano. Aquele tipo, cola na mesa. Esses que é bom, véi. É, ó... Não aqueles da Prince System que tem ganhado. Os daqueles de loja de informática, né, velho? É, então, esses de loja de informática aqui. Eu queria que a gente tenha tecido, tá ligado? É. Ó, mas até que tá ruim, tá ligado? Ah, é os daqueles de mão da água, é? Não, é ruim. Ah, mas eu queria mostrar mesmo. Mas, tipo, não vende muito, sabe? Tipo, maringar essas coisas. Cara, eu compro um da Razer, tá cinquentão. E, tipo, você vai durar a vida inteira. Sim, mas eu quero dizer que, tipo, não tem. Não vende muito em loja, assim. Tem que comprar mais pela internet. É, então, mas eu só compro coisa pela internet. Oi, sabe? Eu compro a minha, hein? Bunny Hope. Ah... Cara, eu não gosto de Bunny Hope. Liga, sério, véi. Não, liga. Como que eu vou ligar, cara? Eu não sou nem de Mint Server. Pra que que é isso? Você é web designer, você devia saber. É, tem, eu tenho. Pode ir demais. Nossa, velho, esse vídeo já deve estar uns 30 giga, mano. Para ele. Nem. Nem. Nossa. Tem que fazer um dia, velho. Nossa. Nossa, essa minha agora foi cagada, hein, cara. Eu não vi, mas foi bonita. Foi cagada essa minha, hein. Nossa. Na moral, eu só mirei, mas nem olhei direito. E eu tirei e foi rédio. No HS, no caso. Eu falo rédio. Nossa. Que risco. Nossa. Não, outra volta. Digo hack. Não. Acho que caiu. Fui muito lagado, cara. Eu to inventado. É isso. Eu to tipo voando. Ah, fui tentar fazer um scope que nem deu. É, né. Sei. Só lag, só lag. Meu ping. Oi, mano, não tá zoando a internet? Olha meu ping. Olha meu ping, tá muito lag, velho. Eu to morrer. Matei na minha identificadora, falou. Ah. Eu, eu que tinha te dado o primeiro tiro, Seu Baldo. Nossa, que pote. Luiz, acho melhor que é esse vídeo, cara. Não, cara, agora que eu tô jogando mais ou menos. Nossa, tava consomem a minha nuca. Ah, porra, Luiz. Nossa, eu tava consomem a minha nuca. Porque o cara apareceu na minha frente. Cara, eu tô, eu tô, não tô tão ruim nessa partida, cara. Eu morri poucas vezes. Na verdade, hein. Nossa. Dolinho. Nossa, velho, deu uma, foi essa sim que Screed agora, do bagulho. Dolinho, Dolinho. De Lepakur no bagulho. Lepakur de parceiro. O Daniel é cromo, velho, tá se teleportando que nem a Tia Zinha que toca com a bateria lá dentro da casa. Sim, mano. Olha o meu ping. Olha o meu ping. Olha o meu ping. Olha o meu ping. Ô, Jopo, diz-lhe que eu só que acho que sou aí com diferença, mulher. Ah, sim. Curtiu Lepakur? Curtiu Lepakur? Curtiu Lepakur? Ai. Ai, sabe aqui? Ô. Ah. Uou! Cara, alguém acertou de algum lado aqui. Não sei. Hum. Hum. Ui. Ai, E-Less. Ai, E-Less. Ô, galera, vamos chamar o E-Less? Não, sem olho. Matar o E-Less não serve, seria tipo, puro-luz. Forte vida dos céus. Ah, que legal. Matar uma galinha pra ganhar ponto. Não ganha? Ganha, acho que um ponto. Um ponto. E o que é que se faz com esses pontos? Ah, hum. Ué, troca por um barra de ouro. Que vale mais que dinheiro. Troca por um dolinho. Na loja do seu Nico. Troca por um dolinho. Na mercearia do seu Jonas. Nossa. Nossa, sacanagem, brother. Ô, tinha uma galera estereotransportando aqui, tá ligado? Eles tão tudo chroma, velho. Ele tá ligado até o mutante, né? Tudo chroma, tudo tá com a batida. Porra, Ivan. Nossa, que sacanagem, eu só morri precisar. Langson, Langson, fica comigo, Langson. Tô aqui, cara. Vem, vem, vem. Isso quase tático, velho. Ah, eu tava com o melhor no começo da partida. Agora eu tô jogando mais ou menos. Eu tô ferindo a 5 speed agora. Ando da gadget. Nossa. Meu lag me salvou, cara. Falou. É mesmo que tá teleportando aí? Que novo, velho. Que novo, velho, tá ligado? Carlos Marques. Vou parar de gravar. Falou aí pra todo mundo, é nóis.